O Prevo 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 O revo chegou, começou novamente a bater a emoção Dá sonho sem fim, aprendida e criança, brinquedo e jardim Tu é que ficam, quantos anos de glória com a data que são Fiquei com você, embalei meus sonhos no meu balanceiro O frevo chegou, pra trazer novamente o bloco da vitória Trazer caça cheia, o guerreiro pintura nesse carnaval Falar com saudade do sombra dos bichos e do sabiá Falar de macau Na minha mão, tocando o frevo novo Com seu maestro, regindo sem parar A furiosa tá no meio do povo E a gente não pode parar de dançar E a mão, tocando o frevo novo Com seu maestro, regindo sem parar A furiosa tá no meio do povo E a gente não pode parar de dançar É carnaval de macau É emoção, é paixão É carnaval de macau O frevo está no coração É carnaval de macau É emoção, é paixão É carnaval de macau O frevo está no coração É carnaval de macau 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 É carnaval de macau